Eu Dei de Rédia Porque cansei de viver sem carinho E como tantos regresso também Para a querência que deixei outrora Com a esperança de encontrar alguém Que um dia jurou não amar mais ninguém E ficou chorando quando fui embora Em outros pagos andei sem tênis Mas infelizmente não arrumei nada Estranhei muito as outras querências Nenhum chimarrão ganhei de mão beijado E na bagagem somente eu trago Saudade da terra amada que nasci Quero ser feliz de novo no meu parco Já prometi não ser mais idiota Eu jamais na vida vou sair daqui Eu caldeirei neste mundo de Deus Meio a cabresto de alguma ilusão Mas com saudade dos amigos meus E deu uma prenda do meu coração Andei sorvendo amargas lembranças Rondando horizontes de outros rincões Que regressava eu tinha esperança Só tive um lucro nas minhas andanças Na escola do mundo aprendi as lições E na escola do mundo aprendi as lições Eu jamais na vida vou sair daqui E na escola do mundo aprendi as lições E na escola do mundo aprendi as lições